Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teclado. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a música Deus Eterno da Nívia Soares. Essa música não é tocada com timbre de piano, mas eu vou fazer uma adaptação para você que não tem um teclado com esses timbres mais avançados, com esses sintetizadores, com esses pads que ela usa na música. Então, espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Eu vou tocar a música inteira primeiro, depois eu ensino a levada com detalhes, ok? Música 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 A gente começa a introdução fazendo o acorde de Fá Sustenido Menor, aqui ó. Música 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 Bem devagar, ó. Música De novo. Música 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 E aí vai fazer a primeira parte nessa levada, então, governos, impérios, lá, e antecipa no mi, ó. Música Aí, 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 Ré, é, é, passarão, né? Música 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 Pá Sustenido Menor E aí, Fá Sustenido Menor, é, lá, e mi de nó. Música Música E aí, riquezas, maidades, beleza, passarão, pra sempre, em nó. Tu permanecerás, aí Fá sustenido menor, Lá. Aqui na segunda parte, seca-se a erva e cai a sua flor, a gente vai fazer um pouquinho diferente. O Fá sustenido menor não muda nada, seca-se, aqui ó, e cai. A gente faz Lá, 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 Mi, Mi, então seca-se a erva e cai. A sua flor, né, com um sopro, tudo se desfaz. Em vez de antecipar, faz assim, um, dois, três, um, dois, três vezes aqui, ó, um, dois, três, um, dois, né. Os céus e a terra se envelhecerão, mas tua palavra se cumprirá. A gente vai parar no ré aqui, ó. Agora a gente entra no refrão. Eu fiz uma levada um pouco mais contida aqui. Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, quem se compara a ti? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mas se você quiser continuar com essa levada, você pode. Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, quem se compara a ti? Ok? Você que decide aí, beleza? Aí tem aquele interlúdio. Que é a mesma harmonia da introdução. E aí entra a música inteira de novo. O governo, impérios. Aí repete de novo. Sobermas passarão, riquezas, vaidades, beleza passarão. Seca-se a erva do campo. Vem a segunda vez. E aí faz o refrão duas vezes. Depois que fez o refrão duas vezes, entra numa parte nova ali, que é um segundo interlúdio, que é Ré com sétima maior. A princípio a gente fica parado. Faz aqui. Ré com sétima maior. A sétima maior é Dó sustenido aqui. Aí Lá com nona. Aí você faz aqui. Aí Fá sustenido menor. E Mi aqui. De novo, esse interlúdio. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí entra a mesma harmonia entre o Aleluia. 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 Faz de novo. Aleluia. E aí entra a banda fazendo um tempo. Aleluia. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. De novo. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E repete isso mais uma vez. E aí entra o refrão duas vezes. Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, quem se compara a Ti? Deus eterno, adorado, princípio e fim. Deus eterno, soberano, quem se compara a Ti? E aí faz a parte final ali. Faça Lido menor, Ré, Lá e Mi e termina com Faça Lido menor aqui. A harmonia é simples. A gente só arranjou uma solução aí pra você poder tocar com timbre de piano. Porque aí com qualquer tecladinho simples você consegue tocar essa música. Agora, claro, se você tiver um teclado melhor, que tem todos esses timbres de sintetizadores, aí melhora. Agora, pra você que quer tocar essa música na sua igreja e quer tocar com esses timbres, eu fiz um... Eu gravei a música inteira e coloquei lá no meu canal de backing tracks. Então procure aí, backing tracks, Sérgio Marques. Vai estar lá no meu canal, esse sampler da música com todos esses timbres e com o metrônomo separado de um lado pra você mandar pro bater aí e poder tocar essa música com todos esses timbres bacanas aí. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto